salve meus queridos muito bom dia tô em casa ainda vou sair agora são sete e meia da manhã e só fazer um negócio para comer aqui ó só fazer o último pão de alho aqui show tá aqui a pasta de alho quem perguntou para mim para fazer essa pasta aqui cara só joga aqueles ingredientes que eu botei dois vídeos atrás aí mistura tudo tá pronto aí eu vou passar a pasta que eu vou explicar para vocês como é que eu faço ele segura aí E aí E aí bom não sei se deu para ver bem aí mas o que que eu faço eu corto o pão assim eu faço um corte aqui aqui corte aqui corte aqui mesma coisa aqui faz pelo menos uns três corte aqui esse ponto pequenininho aí eu coloco pasta dentro tá isso aqui ó eu boto pasta lá dentro e eu vou eu passo em cima também porque conforme ela vai esquentando ela tem queijo ela derrete e vai ela vai cobrindo todo pão entendeu é e o cara pode pode caprichar a cara da pasta sabe porque quanto mais melhor né E como essa daqui era a última pasta que eu tinha já acabou minha pasta ali então eu mandei ver mesmo eu botei bastante beleza e agora eu vou botar no forno já tá quente para mudar o forno aí bota ele aqui no forno o ideal é fazer uma churrasqueira mas eu não tenho churrasqueira aqui né então vai aí quando você ver que ele tá tá bem douradão né tá tá já tá enfim perder esse aspecto mais pálido ver que ele já tá dando aquelas borbulhadas fica você ver que o queijo derreteu mesmo já tá espalhando tudo você tira o show deixe ele aí é temperatura que tá 350 mas é Fahrenheit então assim faz com fogo baixo tá isso aqui eu acho que dá mais ou menos 200 graus Celsius por aí show bom então você faz no fogo baixo porque o ideal é que ele derreteu queijo mesmo e não queima o pão tá então vamos esperar ficar pronto aí enquanto isso eu vou terminar de me arrumar ali e até daqui a pouco aí eu mostro para vocês como é que ficou você vê que fica top fica muito bonito e cara o gosto é sensacional sensacional eu nunca provei nenhuma pasta de alho que chegue perto dessa daqui então eu recomendo que vocês realmente façam essa pasta de alho que é muito boa vou lá terminar de me arrumar você pegou a grandeira e e vamos trabalhar beleza vamos agarrar no Uber aí hoje olha aí olha aí como é que tá o bichão bom tá Tá querendo o? fair ele tá aqui pra caramba Pera aí deixa eu tirar aqui olha aí povo olha aí ó o bonitão aí ó Ah Tá aqui tipo Caramba Ó ó como é que ele fica bonitão Olha isso cara olha isso Cara Desculpa, mas Isso aqui é muito bom, velho Nossa, cara Muito bom, cara Façam É a melhor pasta de alho do mundo Façam É, comparado a ontem Hoje o movimento tá bem maior Né E o Thanksgiving Eu acho que ele é um dos poucos Feriadões que tem aqui Porque aqui geralmente Quando é feriado na quinta, você trabalha na sexta Sabe, né, geralmente não emenda Mas eu acho que no Thanksgiving Eles fazem isso, não tenho certeza, tá Posso tá falando uma besteira Mas eu acredito que Eles emendem aí No Thanksgiving Porque o Thanksgiving sempre cai na quinta-feira, pessoal E sexta-feira é Black Friday Hoje é dia de Black Friday Inclusive, vamos atrás De uma GoPro aí Será que a gente pega uma promoção numa GoPro? Ou o nosso gravador aí Só conseguiu os dois Melhor ainda Que aí a gente já Manda Opa, esqueci de abrir Capô Que a gente já manda os dois já pra melhorar os vídeos Então, meu povo Segura aí Vamos Vamos trabalhar Já vou ficar online aqui no Uber E Vamos embora E o seguinte É Eu não fiz Amazon hoje de manhã Porque Como vocês podem ver Tá chovendo E entregar a Amazon na chuva É muito ruim Muito ruim Porque você fica todo molhado E fazer entrega todo molhado É horrível Ainda mais nesse frio Tá, sei lá Sete graus hoje Então é bem ruim Quando você fica todo molhado E tá muito frio E aquelas sacolas de compra De papelão Elas rasgam tudo, pessoal E eu não tenho nada Que Assim, pra usar Pra poder Proteger elas da água Entendeu? Ó, vamos fazer um negócio legal hoje É o seguinte Eu abasteci ontem Antes de ir pra casa O tanque tá cheio O que que eu vou fazer? Eu vou Eu vou trocar aqui a viagem Ó, vocês podem ver aqui, ó Trip Ah, viagem A Eu vou resetar aqui E vamos calcular Quantas milhas eu vou andar hoje E quanto de combustível Eu vou gastar Show? Então aí vocês vão ficar sabendo Mais ou menos Como que tá o meu gasto E eu vou passar pra vocês também O Quanto que eu gasto de combustível Atualmente Pra encher um tanque todo Eu tô gastando Em uns 40 dólares Tá? Porque a gasolina Deu aumentada Antigamente eu gastava 25 No máximo Pra encher o tanque Mas a gasolina tá alta E como vocês estão sabendo Tá tendo inflação aqui nos Estados Unidos Por conta da pandemia Então Vamos Vamos ver aí, pessoal Eu vou mostrar pra vocês No final do show Vou ficar online aqui E até daqui a pouco Conforme eu vou fazendo as entregas A gente vai conversando Valeu Aí pô Primeiro pedido Do IHOP IHOP Significa É a abreviação De International House of Pancakes Ou seja A casa internacional Da panqueca É o típico café americano Se você tá nos Estados Unidos E você quer comer um café Típico americano O IHOP É uma É uma Dessas opções aí Cara, eu vou entregar Numa casa aqui, ó Do outro lado da rua Só que eu vou ter que Eu vou ter que sair aqui Vou ter que ir lá embaixo Fazer o retorno E voltar Enfim Vamos lá, rapidão Porque Tá chovendo Tá chovendo, galera Vamos lá Aí, pessoal Vou Mostrar pra vocês aqui Um negócio Eu peguei Aqui, ó Nuttall Bagel Boy É um bagel aqui Nuttall Esse pessoal Todo aqui Tá esperando Ou seja Eu tava aí Esperando também E Pra mim Não vale a pena esperar Né Eu tô Trabalhando Na base Do Da quantidade Não do valor Então Se eu Ficar esperando ali Eu só vou perder dinheiro Pessoal Então Então Eu Eu cancelo Eu já Eu cancelei Eu pro tempo Dei pro carro Já apareceu outro Do Dunkin' Donuts Que aqui do lado Então Não vou ficar esperando ali não Porque a menina saiu Perguntou assim Ah Qual os nomes que vocês têm Aí eu dei o nome que eu tinha Aí ele entrou de novo Aí depois ela saiu de novo Qual o nome que vocês têm aí de novo Aí perguntou de novo Aí entrou Aí deu mais uns três minutos assim Eu falei Ah, quer saber Eu falei Tava até conversando com outro cara aí Aí o cara falou Pô, já é a terceira vez Que ela vem aqui perguntar o nome Aí eu falei Ah, não vou esperar mais uma não Não vou esperar a minha terceira vez Então Eu cancelei logo Já tô indo pra outra já Beleza, pessoal? Então Já já Eu falo com vocês aí Porque não vale a pena, sabe? Pra mim realmente não vale a pena Ficar esperando Enfim Vamos lá Já tô com outra já Vamos lá buscar Aí, pessoal Quem lembra daquele prédio Que a gente viu no telescópio? Olha ele aí Vou botar o vídeo do lado aí Pra vocês verem que é ele Eu tô em Nutley Aqui Ele fica aqui em Nutley Um pouquinho distante Aqui de onde eu moro Seguinte É Tem uma mulher atrás de mim aqui Que ela tá no veneno, cara Essa mulher ela tá vindo Extremamente rápido Não dá pra filmar aqui Vamos Peguei aqui, ó Pequim Donald Vamos lá entregar E Esse aí é o prédio Valeu, povo Até daqui a pouco Ah, pessoal Parei em outro IHOP aqui International House of Pancake Então Esse aqui já é em Bloomfield Não é Aquele que eu peguei era em Não sei se é Nutley ali, né Mas é Clifton Por ali É engraçado que eu falo Como se vocês conhecessem Conhecessem, né Mas é Eu acho que pra quem fica olhando os mapas aí Tem alguma noção É Agora o pedido aqui é duplo Beleza? Vou pegar aqui E já volto Cara, esse lugar Chamou Era perto Cheguei Já estavam prontos Era pedido duplo E as entregas também são perto São próximas, né Então Aqui deu tudo certo Vamos ver se as próximas também vão dar Valeu, pessoal E aí, pessoal Tô de novo aqui no IHOP Terceiro do dia Aqui, né É Nessa segunda Eu fui naquele outro IHOP lá É Essa aqui é minha nona Não, não, não Décima primeira Décima primeira entrega E Eu tô indo buscar a décima segunda agora É um pedido duplo Só que não é no mesmo restaurante Eu pego no restaurante Pego no outro Entrego nenhum Entrego no outro Show? Então Já tô com a onze aqui Tô indo buscar a doze Valeu E aí, povo Com uma e meia da tarde Quatorze entregas E Adivinha, doutor, de novo Já posso Já posso pedir emprego aqui já Como entregador oficial Mas Não quero Passo Bom, tô Tô rodando aqui nessa área A gente tá no meio do horário do almoço ainda Então tá umas entregas bem boas Ainda pessoal É Foi mal, desculpa Que o cara mandou eu passar ali Só que o cara do outro lado Eu não quis deixar Aí eu tinha que ficar concentrado Tá tendo umas entregas boas Mas de vez em quando Ele me chama umas de dez ainda Aí as de dez milha Aí eu já passo Nem pego Aí eu fiquei parado ali uns cinco minutos Mas já chamou de novo Mas não tá demorando pra chamar não, pessoal Tá bem de boa Tá bem tranquilo E tá um dia bom aí pra fazer entrega Show de bola É, vamos fechar esse horário do almoço aí Tem umas meia hora aí Quando dá umas duas horas dá uma parada Aí depois a gente Pega essas entregas aí É... Eu acho que ele fica um pouquinho mais lento Acho não, né? Ele fica, né? Até umas cinco horas mais ou menos Aí cinco horas o viro pega de novo Aí vamos torcer pra não ficar aquela palhaçada De ficar me oferecendo só entrega longa, né? Vamos ver se ele Me oferece as entregas curtas aí também Beleza? Então até daqui a pouco Valeu E aí, pessoal É, seguinte É... São quatro e... Quatro e cinquenta, tá? Já tá escuro já O sol tá se pondo ali É... Aqui nessa época do ano Quatro e meio já tá escuro já, tá? Eu tô em Newark Aqui é Newark Beleza? Papai Noel ali Papai Noel militar aí, ó Se der mole ele vai te prender aí Enfim E... Eu tô com vinte e uma Vinte e uma entregas Tá? É... Eu vou continuar aqui Não sei até que horas eu vou Mas daqui pra frente Eu só vou filmar realmente O que foi interessante Porque Começa a ficar escuro Fica bem ruim de gravar Entendeu? Mas tá indo, pessoal Tá indo tranquilo Eu não sei se dá pra ir até umas trinta É... É... São quatro e pouca Dá pra ir até umas trinta e cinco Dá tranquilo Eu acho Não sei se trinta e cinco Mas umas trinta e pouca Dá pra ir tranquilo Agora, mais do que isso Eu não sei se vai dar pra fazer, tá? É... Depende do dia Tem dia que flui mais Tem dia que flui menos Mas eu devo ir até umas oito horas da noite Eu acho Eu acho Não sei Ou se, sei lá Se começar a dar aqueles problemas de entrega ruim também Aí eu paro Eu não vou ficar... É... Batendo cabeça, não Aí eu... Mas eu falo pra vocês Show? Então vamos continuar trabalhando ainda É... Vamos continuar trabalhando aí ainda Então ainda... Ainda tem... Tem muita lenha pra queimar ainda Dá pra... Dá pra gente ganhar... Dá pra gente fazer bastante entrega ainda E ganhar mais dinheiro ainda Show? Então... Valeu, pessoal Até daqui a pouco aí Bora lá Vamos lá Pessoal Dá uma olhada nesse restaurante Ele chama Top's Dinner Ele é um dinner, tá? Aqueles restaurantes que eu falei pra vocês Que são... Típico americanos, né? Que tem... É... Café Café da mãe americana, etc Inclusive... Eu já até mostrei um no vídeo Eu vou botar a imagem aí De um que eu já mostrei no vídeo uma vez Se eu achar, né? Mas eu acho que eu vou conseguir achar, sim Acho que não tem muito tempo Que eu fui em um E... Também eu vou colocar A imagem desse dinner aqui Antes dessa reforma Essa reforma eles fizeram agora, cara Assim... O negócio tá muito bonito por dentro Tá grande pra caramba Ou seja, é... Esse lugar E aquele lugar também que eu mostrei pra vocês de manhã Que tava o pessoal esperando É... Eu até falei pra vocês assim Ah, eu cancelei Porque tá demorando Depois vem uma do Duck & Donuts Aquele lugar ali também Também é novo Porque... Segurei Bom, como eu tava dizendo Aquele lugar que eu fui de manhã Ele também é novo Aquele bagel Ele era... Do outro lado da rua Era um bagel pequenininho Na frente da escola E quando... Dava... Tipo... Nove horas da manhã Antes da criançada entrar na escola E três horas da tarde Cara, ficava lotado Lotado de criança Aquele bagel Por que que eu tô falando isso? Pra vocês verem Que, tipo assim Aqui é um país Que você cresce, cara Se você tem oportunidade Você vê Vocês viram aí Como é que tá o bagel O dinner, né? E eu mostrei Como é que tava antes Cara, tipo assim Se você tem... É... Um sonho aqui Sabe? Tipo... Não parece algo impossível Sabe? Se fosse, tipo, no Brasil Esse cara Acho que ele nunca conseguiria Ter feito isso aqui Sabe? Por mais que aqui Fica sempre cheio Porque a gente sabe Que no Brasil é muito difícil, né? Muita tributação Etc O cara... Aquilo ali tá gigante, cara Eu queria ter filmado dentro Mas eu fui muito rápido Pegar o pedido Não deu tempo de filmar E, cara Tá muito bonito por dentro Muito bonito Cara, legal Eu gosto de ver essas coisas, sabe? Que nem a pessoa do bagel lá Daquele bagel lá em Nutley Cara, eu gosto muito de ver isso, cara Acho muito maneiro Ver progresso, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que... É... Que estimula muito, né? Que... Te anima Te dá... Te dá... Sei lá Tipo assim É uma coisa que te motiva pra caramba, sabe? Eu tô com... Eu tô com mais 23, 24 Eu tô indo entregar essa daqui O bom é que essa daqui eu vou entregar numa área boa Aí eu... Tomara que eu consiga ficar ali muito tempo Né? Então, vamos lá Aí, pessoal Tá uma entrada no clima do Natal Legal, né? Daqui pra frente vão ter mais casas assim, pessoal E conforme forem aparecendo Eu vou filmando pra vocês Show? Tô... Tô indo pegar uma pedida aqui agora Aqui numa hamburgueria Aí daqui a pouco a gente fala aí Só filmei rapidinho ali Pra mostrar a casa pra vocês Beleza? Que eu achei bonito Acho que vocês iam querer ver E é isso Show? Tô com 27 em entrega, pessoal E... Vamos lá Vamos passar de 30 aí Beleza? Valeu São... Vai dar 7 horas agora Valeu E aí, povo Eu peguei dois pedidos do Popais Aí eu vim trazer um aqui nesse prédio, né? Aí eu cheguei aqui Eu fiquei parado aqui Porque a pessoa que tava nessa vaga Tava saindo Aí eu fiquei esperando A mulher demorou, sei lá Um minuto e pouco pra sair Só que o cara do prédio aqui Aí me ligou Aí ele pergunta assim Where are you? Tipo Onde é que você tá? Aí eu, tipo Eu vi que ele tava meio ignorante Mas eu respondi na bolsa Aqui eu falei, ó I'm parking Tipo, tô estacionando Aí ele What? Aí eu Caraca Eu fiz assim Eu falei I'm parking Aí eu fui Falei um pouco mais grosseiro Não é grosseiro Eu falei mais alto Que era pra ele ouvir Pra ele entender Aí eu falei I'm parking Aí ele What? Aí eu não respondi mais Eu falei Ah cara, tipo Não tem o que fazer, sabe? Aí ele Where the fuck are you? Ele falou assim Ele Where the fuck are you? Aí eu cheguei pra ele Eu falei assim Eu falei Bro, I'm parking I cannot leave my car In the middle of the street I have to park I have to find a place to park Aí ele Oh, ok I'm sorry I'm sorry I didn't understand Caraca, tipo assim O cara tipo xingando Na ignorância Porque ele não me entendeu Olha aqui Meu Deus Cara, o pessoal aqui É muito louco, cara Muito louco Enfim Eu tô em East Orange Eu acho que eu vou terminar Só essa entrega aqui Essa segunda Que eu peguei Eu falei Eu peguei dois Do Popeyes Eu acho que eu vou terminar Só essa aqui E vou pra casa, cara Tô cansado Já são Vai dar nove horas Falta vinte minutos Pra nove horas Eu já tô com trinta Essa aqui vai ser trigésima segunda E eu vou fechar com trinta e dois mesmo, pessoal Vai ter que ser isso mesmo Beleza? Fora um pedido Num restaurante chamado Checkers Que eu fui lá E eu fiquei na janela Do drive-thru Porque eles estavam fechados Fiquei falando com a mulher lá Aí eu fiquei O maior tempo esperando A mulher me viu Ela não me atendia Não me atendia Quando ela me atende Não, você tem que ir lá do outro lado Que não sei o que Tem que parar o carro lá Meio que falando Que eu tenho que ir na fila Do drive-thru Eu falei Ah, sinto muito Aí eu fui e cancelei Falei Ah, não vou ficar estressando não O pessoal é meio doido, cara O pessoal é muito Parece que é sem vontade, sabe? Mas paciência, né, cara? Tem que ter muita paciência Beleza? Vou terminar essa daqui Eu vou pra casa E lá eu falo com vocês Valeu Bom, pessoal Terminei aquela entrega Fechei com trinta e duas hoje Vou colocar aqui o valor Lembrando que Esse valor Não é o valor Que eu vou ganhar no final Ou seja Você tem que fazer aí Trinta e duas Que é o número de entregas Que eu fiz Vezes sete e cinquenta Eu já expliquei algumas vezes O bônus paga mil e quinhentos Mil e quinhentos Divido pra duzentas entregas Seriam sete e cinquenta A cada entrega Então se somados aí Trinta e dois Vezes sete e cinquenta A gente tem esse valor aí, ó Beleza? Então esse é o valor Que eu teoricamente Fiz hoje Show? Outra coisa É... Eu falei pra vocês Que eu ia mostrar O quanto que eu rodei Então Tá aí, ó Trip A Como eu tinha mostrado ontem Cento e doze milhas Beleza? Lembrando que Eu tô exatamente No mesmo lugar Que eu comecei Beleza? Então Eu não parei de contar Quando eu desliguei o aplicativo Eu mandei mais seis milhas Não, oito milhas Pra chegar pra casa E aqui tá o combustível Que eu gastei Show? Tranquilo? Pra repor esse combustível aqui Eu acho que dá uns dez dólares Mais ou menos E por que eu gastei só isso? Porque No Uber, pessoal Eu tô sempre no giro baixo Eu mando sempre cidade Eu fico trinta, quarenta quilômetros Então Não gasta muito Beleza? Diferente da Amazon Que eu pego as rodovias aí De sessenta e cinco milhas E o giro vai pra dois mil e quinhentos Entendeu? Dois mil e dois mil e quinhentos Aqui eu não chego Eu mal chego a dois mil giros Tá? Só quando eu saio assim Se eu quiser sair um pouco mais rápido Eu chego a dois mil giros Tranquilo, meu povo Esse foi o dia de hoje Vou ver se eu aproveito Algumas coisas aí de Black Friday Talvez eu pegue a nossa GoPro aí E... É isso, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Do dia de hoje Amanhã Vou fazer mais trabalhos Não sei se eu farei Amazon Não sei se eu farei Uber Provavelmente farei Uber Que eu quero bater logo essa meta Quero acabar com esse negócio logo E eu acho que eu vou conseguir Até segunda ou terça-feira Espero Mas amanhã tem sinal de Libertadores E eu não vou ficar até tarde na rua Vou voltar pra casa pra ver o jogo E... Mas eu acho que dá pra fazer Uma grana boa ainda Dá pra fazer umas 20 entregas ainda Vou pra casa agora Tomar um banho É... Eu já comi Já, tá? Comi na rua Às vezes eu paro num lugar assim Que eu vou pegar um pedido E de vez em quando eu pego Alguma coisa pra mim Também aproveito logo Pra não perder tempo Cozinhando ou... Sei lá Parando pra comer Entendeu? Então eu já como no carro mesmo Saio... Vou rápido E eu já não... Não perco tempo, tá? Então é isso, povo Me segue no Instagram aí, beleza? Tamo ali com... 1.300? 1.300 eu acho Não sei Ou já passamos de 1.300 seguidores Não tenho certeza ainda Mas me segue lá, beleza? Pessoal, mais uma vez Muito obrigado Os comentários que vocês fizeram Do vídeo de ontem Tudo comentário positivo Valeu mesmo, tá bom? É... Fiquei muito feliz Com os comentários de vocês Saber que vocês gostaram E agora vamos pro Natal, galera Vocês viram Eu mostrei uma casa pra vocês aí Mas agora Conforme foram tendo Mais casos no nosso caminho aí Eu vou mostrando pra vocês, ó Tipo aquela ali, ó Que tá começando já Beleza? Pessoal É... Like Se inscreve aí Amanhã tamo de volta Às 8 horas da manhã Vocês já sabem do horário E é isso, pessoal Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Um abraço pra todo mundo E... Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!